A coordenadora do departamento de vigilância sanitária Lúcia Albuquerque já escalou as equipes que farão a fiscalização no corredor da folia A finalidade da operação é garantir a qualidade dos produtos comercializados no Carnaval de Picos A vigilância sanitária trabalha com três frentes Ela trabalha com serviço oferecido à população, produtos oferecidos à população e o meio ambiente quando interfere na saúde pública Então o que é que se comercializa no Carnaval? Geralmente são alimentos e bebidas Então a gente vai fiscalizar esses produtos que estão sendo oferecidos Lúcia Albuquerque alerta que os vendedores ambulantes que forem flagrados infringindo as exigências da vigilância sanitária serão autuados e terão os produtos apreendidos Aquelas pessoas que forem flagradas vão ser autuadas e vão ter a mercadoria apreendida Se elas forem reincidentes no próximo Carnaval elas já não vão comercializar Para garantir que está adquirindo alimentos e bebidas de qualidade A coordenadora recomenda o Fulião a comprar os produtos de comerciantes que tenham o selo da vigilância sanitária O que a gente pede é que você observe a higiene da barraca A higiene do manipulador, a preocupação dele em colocar um avental Um avental limpo, em colocar um protetor do cabelo O jeito que ele está manipulando, se não seja a mesma pessoa que esteja recebendo dinheiro Seja aquela que esteja fazendo, preparando o alimento, tudo isso é importante você observar E dê preferência àqueles estabelecimentos que tem o adesivozinho que foi fiscalizado pela vigilância sanitária Porque aqueles ali é o que a gente pode dar garantia Mas às vezes tem aquele pessoal ambulante que chega de última hora Nós não vamos proibir uma pessoa dessa de vender Mas a gente vai perguntar àquela pessoa Onde foi que ela comprou o produto, vamos pedir Onde foi que você comprou seus alimentos Onde foi que você comprou a carne Onde foi que você comprou isso que você está vendendo A gente vai querer saber o local que eles comem e como foi que eles se prepararam Esse pessoal a gente vai até ter que dar uma orientaçãozinha na hora Onde foi que você está vendendo Onde foi que você está vendendo